Você sabe o que é o mercado de crédito? Sabe quais são as principais linhas de crédito que existem no Brasil? Então fique por aqui, porque o Propag vai te explicar agora. O mercado de crédito faz parte do sistema financeiro e consiste na relação contratual de concessão de crédito de um credor para um tomador. O credor é uma instituição financeira que irá possibilitar o empréstimo ou financiamento para o tomador, que é quem está precisando do dinheiro. Então bora entender quais são as principais linhas de crédito no sistema financeiro tradicional? Vamos começar pelo crédito consignado. O crédito consignado é aquele em que a cobrança é feita em parcelas fixas descontadas diretamente na folha de pagamento, ou seja, direto no salário ou na aposentadoria do tomador. Uma das suas principais vantagens é que, por ter parcelas fixas, as taxas de juros são definidas na hora de fechar o contrato e não vão mudar ao longo do tempo. Essas taxas, inclusive, costumam ser bem mais baratas do que em outras modalidades de crédito. Outra vantagem é a facilidade na hora de solicitar o crédito. Isso porque ele costuma ter menos burocracias na documentação e na aprovação. Geralmente é solicitado só o RG, CPF, comprovante de residência e de renda. E, em muitos casos, a aprovação acontece em até 48 horas. Mas o consignado é para todo mundo? Então, como é descontado direto na folha, é necessário que o tomador seja CLT, servidor público, militar das Forças Armadas ou aposentado e pensionista do INSS. Vale ressaltar também que, dentro dessa categoria, os que trabalham com carteira assinada costumam ter uma taxa de juros um pouco mais alta do que os demais, porque eles correm o risco de perder essa renda caso aconteça uma demissão. Inclusive, isso é um ponto de atenção para quem é CLT e quer fazer um crédito consignado. Porque, se ocorrer uma eventual demissão, é importante que o tomador tenha como quitar as parcelas mesmo assim. Então, caso essa seja a sua situação, é muito importante se planejar. E, falando em parcelas, existe um teto? Sim, existe. A margem não pode comprometer mais do que 30% da sua renda. Isso é importante para que você possa se manter em dia com o pagamento da dívida, sem prejudicar o seu padrão de vida. Apesar de ser uma modalidade um pouco mais tranquila, vale sempre ter atenção antes de solicitar. E lembrar que isso é um compromisso a longo prazo. Então, estude bem as possibilidades, tá? Agora que você já está craque no consignado, vamos falar um pouquinho de outra modalidade? Vamos avançar para o microcrédito. Ele é indicado para microempreendedor ou para aquela pessoa que quer abrir o próprio negócio. Entre algumas vantagens estão as taxas de juros, que são muito mais baixas. Atualmente, elas têm uma média de 3,3% ao mês. E também tem a facilidade da aprovação. Isso, claro, quando você tem tudo organizado, já que você vai precisar passar por uma avaliação socioeconômica pelo agenciador do crédito. Ele faz um diagnóstico da sua situação financeira e entende qual é o seu empreendimento e se você se encaixa no perfil para ser aprovado. Então, uma dica aqui, caso você vá solicitar esse tipo de crédito, é levar uma pequena apresentação do planejamento do seu negócio. E você deve estar se perguntando, Morgana, eu preciso de um fiador para solicitar o microcrédito? Não necessariamente. A garantia pode ser por aval solidário ou por fiador. Além disso, caracteriza-se por ser uma concessão assistida, com todo o processo, inclusive a aplicação do recurso, sendo acompanhado por um agente de crédito. E tem outro ponto importante. Não são todos os bancos que oferecem o microcrédito, viu? Mas, entre os que possuem essa modalidade, alguns ainda oferecem outros serviços financeiros orientados para o empreendedor. Um banco bem famoso por essa modalidade é o Banco do Nordeste, que possui o Crede Amigo. Nós já falamos mais detalhadamente sobre ele em outro vídeo. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, tá? Agora vamos continuar conhecendo mais opções de crédito. Vamos falar agora do famoso crédito imobiliário. Ele também é popularmente conhecido como financiamento imobiliário. E, na sua forma mais básica, é o empréstimo realizado para comprar, construir ou reformar, tanto residências quanto imóveis comerciais. Além disso, essa modalidade também tem outra possibilidade, que é quando você já possui um imóvel e usa ele como garantia para solicitar empréstimos que serão utilizados para outros fins. E como é possível conseguir um crédito imobiliário? Bem, primeiro de tudo, você precisa ter mais de 18 anos e estar com o nome Lio. Depois, são solicitados os documentos necessários para a realização da análise de crédito, que é bem criteriosa. Afinal, quando a gente fala de financiamento de imóvel, podemos estar falando de parcelas que podem durar até 35 anos. Aqui, diferente do consignado, o valor das parcelas varia ao longo do contrato. E nessas parcelas podem estar embutidos alguns valores como a amortização, juros, taxas administrativas, seguro de vida e ou invalidez e seguros de danos físicos. A principal vantagem é que você pode adquirir o imóvel sem ter necessariamente o valor total naquele momento. Porém, como é uma dívida alta e em longo prazo, é importante estar bem ciente e ter o planejamento financeiro para optar por essa modalidade. É importante saber também que existem dois principais tipos de financiamento imobiliário. O primeiro é o sistema financeiro de habitação. Esse tipo é ligado diretamente à caderneta de poupança e ao FGTS. E atualmente, as suas regras são a parcela não pode ultrapassar 30% da renda do tomador, o limite de juros é de 12%, a instituição financeira cobre no máximo 80% do valor do imóvel, ou seja, você precisa ter pelo menos 20% do valor para dar como entrada, se esse imóvel foi adquirido nos últimos três anos através de FGTS, o empréstimo não será concedido, é possível usar o saldo do FGTS para quitar parte do imóvel, e, por fim, o limite máximo da quantidade de parcelas é de 35 anos. Há também uma outra opção um pouco mais flexível nas negociações, que é o sistema financeiro imobiliário. É importante ressaltar que essa opção é direcionada apenas para financiamento de imóvel não residencial. Além disso, mesmo quem já tem um imóvel em seu nome pode buscar crédito para comprar um novo. Mas agora vamos às atuais regras do sistema financeiro imobiliário. A primeira é que o valor da parcela não tem limite em relação à renda do tomador. Assim, como o limite de juros também pode ser variável. A instituição financeira cobre até 90% do valor do imóvel, o tomador pode usar o FGTS para reduzir o saldo devedor, e o prazo máximo para quitação das parcelas também é de 35 anos. Agora que você já está craque no crédito imobiliário, vamos falar sobre outra modalidade? O crédito para capital de giro. Sabe quando sua empresa está passando por algumas dificuldades e você precisa de dinheiro para poder fazer a engrenagem voltar a rodar? Esse é o objetivo do capital de giro. Ele é utilizado para que exista um fluxo de caixa. Assim, o empreendedor consegue reorganizar as finanças básicas da sua empresa, como pagar salários, comprar insumos, pagar contas fixas, como aluguel, luz, internet e outros. Diferente dos casos anteriores, aqui não é necessário explicar a necessidade e o motivo do pedido do crédito para a instituição credora. Mas é necessário mostrar algumas informações, como o balanço financeiro da sua empresa, além de ter toda a documentação em dia. Outra característica é que as parcelas não precisam necessariamente ser mensais. Elas podem ser negociadas de acordo com a necessidade do seu negócio, podendo até mesmo serem pagas apenas ao final do contrato. Porém, tenha atenção. É muito importante entender quais são as condições e as taxas antes de contratar esse tipo de crédito. Como aqui o risco é alto, a tendência é que as taxas sejam mais elevadas do que outras modalidades voltadas para empresas. Dessa forma, você garante que esse empréstimo vai de fato ajudar e não complicar ainda mais, né? Mas ainda tenho mais modalidades para te apresentar. Vamos falar agora do cartão de crédito. Ué, como assim? Sim, o cartão de crédito nada mais é do que uma antecipação de recursos com um prazo que pode variar em até 40 dias. Ou seja, crédito. Surpreso? Pois é, a lógica aqui é a mesma das demais modalidades que já falamos. Você tem uma instituição financeira que disponibiliza um limite de crédito mensal e no final do prazo é gerada uma fatura que é necessário pagar. Caso não seja realizado o pagamento, juros poderão ser cobrados. Além disso, há outras tarifas que podem estar envolvidas, como anuidade, pagamento de boletos, segunda via de cartão, saque e avaliação emergencial do limite de crédito. Isso tudo vai depender da instituição financeira do seu cartão. E aí, seu cartão de crédito é seu amigo ou é o vilão das suas finanças? Me conta aqui nos comentários. E para finalizar, vamos de bônus. Essa agora é uma modalidade de crédito para empresas que não chega a ser exatamente um tipo de crédito, porque não é necessariamente realizada por instituição financeira. E não é também uma concessão de crédito, e sim uma liquidação antecipada. É a antecipação de recebíveis. Ela pode ser uma opção para quitar dívidas, gerar fluxo de caixa ou até mesmo um investimento para a empresa crescer. O que acontece aqui é a antecipação de recebimentos da empresa, geralmente do valor das suas vendas a receber. Por exemplo, vamos supor que uma loja de roupas fez uma venda e deixou o consumidor parcelar a compra em duas vezes. O dono da loja só iria receber o pagamento completo dessa venda em até 60 dias. Com a antecipação de recebíveis, ele pode receber o valor dentro de poucos dias. E como isso funciona? Assim como as outras modalidades, o tomador, que nesse caso aqui é o dono da loja, vai solicitar à instituição uma antecipação desse valor parcelado. A instituição credora, por sua vez, irá fazer uma análise antes de aprovar. Com a análise aprovada, será cobrada uma taxa de juros por esse serviço de acordo com o perfil do tomador. Além disso, existem alguns riscos envolvidos, como por exemplo, o cancelamento da parcela pelo comprador. E o que acontece nesse caso? Aqui, quem deverá pagar a instituição financeira é a empresa que contratou o crédito. Essa pode ser uma ótima alternativa, mas é importante que a saúde financeira da sua empresa esteja em dia para que esse valor não acabe mascarando uma má gestão e planejamento do seu negócio. Agora me conta aqui nos comentários se você está pensando em contratar alguma dessas modalidades ou se você já teve alguma experiência com elas. E lembre-se, independente do tipo de empréstimo, pesquise muito as instituições financeiras, as condições de juros e tenha também um bom planejamento para não correr o risco de inadimplência. Para saber mais sobre o mercado de crédito e outros assuntos do sistema financeiro, continue aqui acompanhando o nosso canal. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e curtir os vídeos. Eu vou indo nessa, galera. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.